O trânsito nas imediações do Hotel Glória e da Rodoviária Velha já está impedido para veículos pesados e leves. A interdição se deve às obras de revitalização do local que tiveram início nesta segunda-feira. A rua Antônio Frederico Ozanan terá rede de drenagem pluvial modificada, bem como mudanças nos passeios. A previsão, segundo a Secretaria de Planejamento, é de que as obras durem cerca de 30 dias. Placas de sinalização e agentes do Demutran estão no local orientando motoristas sobre as rotas alternativas. As obras serão feitas em três etapas, numa área total de 34 mil metros quadrados. Somente nesta primeira fase foram gastos meio milhão de reais, sendo 493 mil do governo federal, via emenda parlamentar, e 7 mil reais dos cofres da Prefeitura. O projeto, criado na Secretaria de Planejamento por arquitetas do município, pretende alterar calçadas, asfaltar vias, alargar passeios, além de recuperar áreas como a Rodoviária Velha, transformando o local em um centro de convivência. Ainda não há informações por parte da Prefeitura do valor total da obra e nem de onde virá o dinheiro.